A oração é uma ciência para orar. A oração é vista pelos cristãos como um dom de Deus. Porém, não está limitada a algum credo. Todos podem orar e talvez por isso existam tantos modelos ou tipos de oração. Alguns entendem que suas orações foram respondidas e motivados por este resultado, passam a compartilhar seu modelo como a fórmula do sucesso. Por tratar-se de um campo aberto, os modelos de oração proliferam e escapam de elaborações ou planejamentos. Porque, na maioria das vezes, a oração acontece por necessidade, por emergência ou mesmo por desespero. E quem se encontra nessa situação não tem tempo ou frieza para pensar que modelo de oração vai utilizar naquele momento. Então, eu organizei aqui uma classificação. E antes de falar sobre os tipos de oração, eu preciso falar sobre os conceitos gerais da oração nesta classificação. As orações, de maneira geral, podem estar classificadas assim. Primeiro, a oração litúrgica. São aquelas orações que compõem uma determinada liturgia ou programa. Acontecem no momento certo e no tempo certo. A segunda classificação é a oração contemplativa ou meditativa. São as orações em que a pessoa toma a iniciativa de fazê-la e procura um local reservado e uma hora apropriada para isso. A terceira classificação é a oração informal. Acontece a qualquer momento, em qualquer lugar. Essa oração é geralmente compelida pelas circunstâncias da vida ou pelo hábito. A quarta classificação é a reza. É a oração segundo fórmulas pré-estabelecidas e decoradas. Então, o que define estes conceitos são, geralmente, o local, as circunstâncias e o momento em que a oração acontece. Agora, vamos aos tipos de oração. Após essa classificação, vamos ver os tipos mais comuns de oração. Primeiro, a oração individual, que é muito comum. Momento em que cada um faz a sua própria oração. Depois, o segundo tipo seria a oração pastoral. Alguém experiente ora por toda a congregação. É, geralmente, parte de uma liturgia. O terceiro tipo é a oração de intercessão. Alguém ora suplicando por pessoas ou pedidos escritos e ou falados. O quarto tipo é a oração em dupla. Cada um faz o pedido ao outro com quem vai orar e um ora pelo pedido do outro. O quinto tipo é a oração em grupo. A igreja se divide em grupos de três, cinco ou seis pessoas e oram com frases curtas para que todos possam participar. A oração em família. Mesmo na igreja, a igreja se divide em família para orar. E quem não tiver família será adotado por uma família presente. O sétimo tipo é a oração progressiva. Oração em grupo, onde cada pessoa fala três ou quatro frases, mudando de tema ou motivo a cada rodada ou a cada intervalo de tempo. O oitavo tipo é a oração peticionária. As pessoas oram fazendo seus pedidos a Deus. O nono tipo é a oração temática. Um grupo de pessoas ora sobre um determinado assunto ou tema com frases curtas. Todos participam também. O décimo tipo que coloquei aqui é a oração de exaltação. As pessoas oram exaltando e louvando o nome de Deus. Pode-se usar salmos, pode-se usar trechos da Bíblia para fazer isso. O décimo primeiro tipo de oração é a oração dialogal. É a oração em que se usa a Bíblia como resposta de Deus. É uma oração muito utilizada também. Você faz uma oração e depois você abre a Bíblia e onde seus olhos vão ali pode você entender como sendo a resposta de Deus. Eu tenho feito essa oração e muitas vezes oro e abro a Bíblia e tenho encontrado resposta, consolo, conforto de Deus nessas orações, nesse diálogo entre a minha oração e a resposta de Deus na sua própria palavra. O décimo segundo tipo é a oração evangelística. As pessoas oram apenas pelos trabalhos evangelísticos e pelas almas com quem estão trabalhando ou querem salvar. O décimo terceiro tipo de oração é a oração secreta ou a oração de comunhão. É a direção na qual nos dirigimos nesta série de estudos sobre oração. E trataremos desse modelo ou tipo de oração com mais cuidado e mais tempo nos próximos estudos. O décimo quarto tipo de oração é uma oração que está entrando, que está chegando aí na igreja, está sendo muito utilizada, muito divulgada. É a oração centrante. Ela tem sua base no modelo católico da Lectio Divina, chamada também de meditação ou leitura orante das Escrituras. Ela está baseada, ou esse tipo de oração está baseado em cinco verbos. É o ler, primeiramente. A leitura, que eles chamam de leitura ruminante das Escrituras, ou a leitura como um passarinho bebendo água. Bebe um pouco de água, levanta a cabeça e volta de novo a beber um pouco de água e assim por diante. O segundo verbo é o verbo meditar. Deixar Deus iluminar a sua alma. É aquele momento em que Deus fala com você, em que você ouve a voz de Deus falando com você. O terceiro verbo é o verbo orar mesmo, que é a oração vocal. É a sua resposta a Deus. Deus fala através da leitura que você faz da Bíblia, e em seguida você fala a Deus através da sua oração vocal. O quarto verbo é o contemplar. É o permanecer na presença de Deus. É estar na presença de Deus. É sentir a presença de Deus. E o quinto verbo ensinado neste modelo de oração da Lectio Divina é o verbo atuar. É o que eu faço com esse texto, com essa leitura, após este momento de oração. Os católicos estão saindo do modelo da reza para este modelo de oração da Lectio Divina. Veja que neste modelo há uma implicação. A questão é o desdobramento deste ensino. Para onde ele nos leva e a quem nos eleva. Aqui estou apenas mostrando os tipos de oração, sem me prender muito aos conceitos. Voltarei a falar sobre esse tipo de oração da Lectio Divina mais adiante, num outro dia. Agora, o décimo quinto tipo de oração. E com este, eu encerro esta série aqui. Orações sem um modelo elaborado. É o que talvez se possa chamar de oração grito. É uma oração reativa, provocada pelo susto, pelo momento. As coisas acontecem e você precisa falar com Deus e precisa falar urgente. Eu passei por uma experiência assim, entre outras. Uma tarde de muita chuva lá na cidade de São Paulo, eu saí da escola onde trabalhava, lá no Campus 1, Unaspe, São Paulo, e me dirigir para a minha casa. Levei as minhas crianças comigo. E ali, depois de algum tempo, a minha esposa me ligou. Ela trabalhava num hospital, lá em Moema, pedindo para que eu fosse buscá-la. Ela tinha ido de ônibus naquele dia e iria voltar de ônibus. Era um corredor, ainda dava para se andar de ônibus ali em São Paulo, com uma certa tranquilidade. Era ali os anos 80. Então, eu coloquei as crianças ali adequadamente para dormir, depois de alimentar e sua higiene adequada. Coloquei-as para dormir e falei, olha, o papai vai buscar a mamãe e fiquem aí tranquilos, os anjos vão cuidar de vocês. E eu saí, peguei o carro em direção a Moema. Saindo dali daquela região do Capão Redondo, para chegar ali a João Dias, estava em obra aquela estação do metrô, que hoje funciona lá muito bem, uma estação de integração. Porque ali estava em obra e eles haviam colocado máquinas enormes ali e haviam feito escavações naquele lugar. Como havia chovido muito naquela tarde, os carros estavam indo bem devagar, uma fila indiana, e de repente, assim, à minha esquerda, eu percebi um espaço, sem nenhum veículo. Eu saí da fila e avancei. Não prestei atenção no que estava ocorrendo adiante. Eu estava com pressa, eu precisava ir buscar a minha esposa. As crianças estavam em casa, sozinhas. E nisso que eu saí daquela trilha e tentei avançar, não fui muito adiante. De repente, o meu carro mergulhou. E quando essas coisas acontecem, você, no primeiro momento, você fica pensando, será que realmente está acontecendo? E o meu carro realmente entrou na água e a água foi entrando para dentro do carro. Daqui a pouco, eu senti os meus pés gelando, era a água que estava entrando no veículo. E eu olhei assustado para o lado e eu me recordo que passou o ônibus devagarinho, assim, à minha direita, e a água balançou, assim, na altura do meu vidro, na janela do carro. Eu fiquei ali, por algum momento, pensando o que é que eu poderia fazer. Geralmente, quando você tem um problema nessa natureza, você pensa o que você pode fazer. E eu fiquei ali imaginando o que eu posso fazer, mas aí o desespero foi crescendo. E eu imaginando, minha esposa me esperando, as crianças em casa, sozinhas. E aquele momento só me restou, realmente, orar, dando um grito a Deus. E eu me recordo que ali dentro do carro, eu disse apenas, Senhor, me tira daqui, foi essa a minha oração. Senhor, me tira daqui. E eu fiquei parado. E me deu uma certa calma depois dessa oração. Então, eu vi como que uma voz falando comigo, dizendo, liga o carro. Ora, o meu carro estava dentro d'água, o motor completamente mergulhado dentro d'água, o cano de descarga. E nós sabemos que numa situação dessa, não é possível o motor de um carro funcionar. Mas eu segui aquela instrução, como que alguém estivesse falando para mim, liga o carro. E eu, então, voltei a chave e liguei. Bom, o carro não pegou, mas deu um sinal. Tipo assim, um ou dois cilindros parecem terem queimados, ou ameaçado queimar. E quando eu percebi isto, ora, um motor dentro d'água, ele não faz esse tipo de movimento, ele não entra em combustão, mas entrou, deu um sinal, não pegou, mas deu esse sinal. Então, eu me recordo que eu coloquei as mãos sobre o volante do carro e agradeci a Deus. Senhor, muito obrigado. Voltei a chave de novo, e com toda a confiança, eu tinha certeza que o carro, o motor iria partir e o carro iria sair dali. E foi o que aconteceu. Eu toquei a chave, o motor dentro d'água, eu submerso dentro d'água, o carro, o motor funcionou. E eu fui saindo dali. E eu me recordo da situação pelo inusitado. As pessoas ficaram me olhando, eu saindo de dentro d'água com o meu carro, como se fosse um anfíbio. Foi só um grito, foi só um momento, mas Deus realmente me atendeu naquela oração. A Bíblia tem uma situação assim também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versos 25 a 33, nós encontramos alguém numa situação em que a sua oração foi apenas um grito. Vamos à leitura. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Pedro estava acostumado com o mar Bravil. Ele era um pescador. Mas havia algo de assombroso naquele momento. Primeiro Jesus chegando, andando sobre as águas. Depois, aquela situação parecia realmente própria para desafiar aquele pescador. Ele, ao se ver naquela situação, não houve tempo de fazer uma oração elaborada. Não houve tempo de se ajoelhar e de tomar todas as providências para se fazer uma oração. Ele apenas gritou. Em muitos momentos de nossa vida, o que nós podemos fazer é apenas dar um grito. É verdade que estas orações que são produzidas pelo momento não é uma oração feita da vida naquele momento. A nossa vida, uma vida de oração, faz com que, nestas horas, um grito, um chamado a Deus possa ser a oração que realmente nós precisamos e queremos fazer. Como nós vemos no texto, aqui em seguida, a partir do verso 31, nós lemos assim, E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, és filho de Deus. Nos momentos de nossas aflições e de nossas angústias, eles vão refletir o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós convivemos com Jesus. Nestas horas, a nossa oração é produzida pelo próprio Espírito Santo. Este grito que sai de dentro de nós, em busca de ajuda e de socorro, é um grito do próprio Espírito Santo em nós, clamando por nós, nos dirigindo a Deus numa oração. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aprendendo sobre oração. É uma ciência e nós precisamos que o teu próprio Espírito nos ensine, nos conduza e produza em nós as orações que serão dignas de serem aceitas por ti e que tu possas nos dar, por misericórdia, uma resposta. Hoje, aqui, Pai, nós queremos te pedir por nós, por todas aquelas pessoas que têm um grito no seu peito, que têm uma vontade, uma necessidade, um desespero contido e que precisa falar a ti. das centenas ou milhares de pessoas que neste momento partilham conosco desta oração, que tu possas atender, interpretar este grito de sua alma, de seu coração, de sua vida e responder conforme a tua misericórdia e a tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.